O Jornal Banqueta está no ar e esses são os destaques desta quinta-feira, dia 5 de julho. Programa federal ID Jovem disponível em Nova Lima. A previsão do tempo para sexta-feira. E ainda, classificação do Brasil para as quartas de final deixa nova-limenses confiantes no Hexa. Veja agora no Jornal Banqueta. Ter acesso a descontos na bilheteria do cinema, teatro e até na passagem de ônibus interestadual é a proposta do programa federal ID Jovem, que já está disponível em Nova Lima. Mais de 400 mil brasileiros são beneficiados pelo programa ID Jovem no país. Mas o número poderia ser ainda maior se as pessoas soubessem como funciona o programa. O ID Jovem é um documento fornecido por um programa do governo federal que dá acesso aos jovens a benefícios de meia entrada em eventos esportivos, eventos culturais, artísticos assim como o transporte gratuito, em transportes interestaduais. Assim como o gratuito, tem também a meia passagem. Então são duas passagens gratuitas por veículo. Depois dessas passagens terem sido obtidas por algum jovem, também são disponibilizados meia passagem, mas duas outras meias passagens. A iniciativa tem sido conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em conjunto com a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude do Município. Jovens de 15 a 29 anos que estejam dentro do recorte específico do programa, que são alguns poucos, que é ter a renda familiar mensal de até dois salários mínimos, estar inscrito no cadastro único, que a família se inscreve através do CRAS da sua cidade, ter o seu número de inscrição social, que é obtido também através desse cadastro único, assim como estar com o cadastro atualizado. Então não basta só ter feito, mas tem que estar atualizado há pelo menos 24 meses. O cadastro para ter acesso ao documento deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo da Casa dos Interessados. Geralmente quem faz esse cadastro lá no CRAS é a própria chefe da família, a mãe ou o pai, enfim. Mas são documentos como RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda. Existem alguns documentos, bem tranquilos, aqueles documentos mais gerais, que essas informações você consegue adquirir no CRAS. A abrangência do benefício criado no ano passado poderia ser maior. Para isso, a coordenadoria planeja estreitar os laços de acordo com o perfil do programa, em ações que devem acontecer ainda no segundo semestre deste ano. O ID Jovem é um dos programas mais novos lançados para a juventude, que poucas pessoas conhecem. E tentando resolver isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai realizar as buscas ativas, que são caravanas que vão passar nos bairros, informando as famílias desses benefícios que elas podem ter acesso. Inclusive um deles é o ID Jovem, que é a coordenadoria de juventude, vai participar junto, levando ao conhecimento da população jovem de Nova Lima. A Galeria de Arte Municipal da Casa de Cultura, professor Wilson Chaves, recebe nesta sexta a exposição Argamata do Coletivo Campano. A entrada é gratuita e a visitação acontece de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde, na Avenida Rio Branco, número 308, centro de Nova Lima. Depois dos comerciais, classificação do Brasil na Copa do Mundo deixa torcedores animados para o próximo jogo. Canal Cidadão, Nova Lima e você! A Prefeitura reabriu a unidade básica de saúde do bairro Água Limpa, que ficou parcialmente fechada para reformas do telhado e da parte hidráulica interna, consertos do portão e do padrão de energia, reparo da fossa e instalação de uma nova caixa d'água, garantindo o abastecimento em todos os consultórios. A reforma da unidade foi necessária para garantir mais conforto e segurança para os usuários e também para os servidores. E agora, com a reabertura da unidade de saúde de Água Limpa, a comunidade voltará a contar com toda a assistência da equipe de saúde da família no próprio bairro. Também voltaram a ocorrer em Água Limpa as consultas com médico generalista, ginecologista e enfermeira. Muricultura, preventivo, primeira consulta pré-natal, realização de testes rápidos e os atendimentos de saúde mental. A importância é que essa reabertura trouxe alegria, motivação para nós, trabalhadores, e também para os usuários, que hoje todos chegaram aqui, estão encantados com as melhorias, com tudo que foi feito. Nós nos sentimos mais motivados ao trabalho. Estamos felizes que podemos retomar todas as nossas atividades. Fala, cidadão! É muito importante, né? Porque a gente fazia os atendimentos no Jardim Canadá ou no Miguelão, né? Então, estando perto de casa, fica mais fácil. Aqui a gente faz o exame, a gente marca a ficha, tem o ginecologista, tem o clínico geral. Então, fica mais fácil para a comunidade, né? Nós trabalhamos o dia todo, chegamos em casa, às vezes não tem o mesmo tempo. E, às vezes, se for se consultar lá no Jardim Canadá, muitas pessoas não se consultam por a dificuldade de se locomover para lá, né? Mas, é igual agora a abertura da farmácia aqui também na UBS, muito bom para a gente, né? Porque, além de nós consultar aqui no próprio bairro, ainda nós podemos também já levar receita até a farmácia e já, assim, ter todos os tipos de medicamento, né? O governo municipal já anunciou que a comunidade receberá uma nova unidade básica de saúde. Enquanto isso, a população seguirá sendo atendida na Avenida dos Diplomatas, número 40, das 7 da manhã às 16 horas. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site, www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal à Cidade. O Ministério Jovem do Pilar vai realizar neste sábado sua primeira quadrilha. A festa junina vai acontecer na Igreja Santo Antônio, no bairro Retiro, às 7h30 da noite, com comidas típicas e show com Guilherme Tiago. Mais informações no telefone 397-0939. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia entre a mínima de 14 e a máxima de 29 graus. Depois de passar pelo México, o Brasil se prepara agora para encarar a Bélgica. A classificação para as quartas de final da Copa do Mundo deixou os novalimenses confiantes no título. Muita gente duvidou, mas o Brasil chegou nas quartas de final da Copa do Mundo. Embora a torcida brasileira já tenha sido mais animada, a esperança de conquistar o título se mantém viva. Prova disso é o aumento nas vendas de camisas da seleção e produtos verde e amarelo. Muitas camisas do Brasil, bandeira para toda a cidade, isso é só alegria. Estava esperando o povo ganhar. Aí começou a ganhar, começou a vender. Aí aumenta, né? Nossa senhora, ué. É o melhor time do mundo mesmo, né? Então nós estamos aí na torcida. Fazer a festa, ué. Se ele conseguir passar a Bélgica, ele ganha. Ele vai ser campeão. Amanhã, a seleção brasileira encara a Bélgica às três da tarde. E a expectativa é de que o Brasil dê mais um passo rumo ao Hexa. Eu acho que o Brasil tem grandes chances de ser campeão. Até pela qualidade do elenco, que vem bem forte para essa Copa. E nesse jogo contra a Bélgica, por mais que seja um jogo muito difícil, acredito sim que o Brasil vai passar e vai ser campeão, se Deus quiser. Enquanto os jogadores não entram em campo, os torcedores fazem suas apostas para o jogo, que garante uma vaga na semifinal do Mundial. Gente, o Brasil vai ganhar amanhã? Com certeza. Vai de quando? 2x0. 3x0, Brasil. Amanhã, 2x1, Brasil. 2x0. Eu vou chutar 2x0. 2x1 para o Brasil. Ouça para que seja uns 4x0. Eu estou chutando 2x0 para o Brasil. É o melhor futebol do mundo, né? O Jornal Banqueta termina aqui. Você pode rever as matérias em nosso canal no YouTube ou no Facebook. E as novidades da TV você acompanha pelo Twitter. Obrigada pela audiência e até a próxima. E aí Tchau, tchau!